Esse é, esse é, esse é o pique do DJ Gringo Aê, DJ Churupita, bota pra ritmo a menor Independente do dia ou da ocasião, nós tá aí só mandando rola pra ela Eu sou do sete horas no ponteiro e eu mando isso ir No alto da favela eu tô e elas vêm até mim Pisadão de ouro, Nike, mulher vai no pé Panto o golzinho da explica o cheiro e atrai mulher Corte, talibã, dos crianças, vai atrás do moré Vai se perfumar, o ar e o conjunto é do jacaré Para de bolado, vai envelheindo na chave Contando os pacotes, o asco em cima da laje Está devolvido, pt na cinta do drac Pisque a madeirada e picante de qualidade Ó, sai, sai, quadradinho da alvada Murilo revor cri aye Quem tında vai envelheir. É, something de sócio em cima da complicada Murilo revor cri Se tem churrasco aqui no morro eu tenho que tá bonito Manda eu piloto ir lá no shopping me ligar de vídeo Vai na Lacoste, compra tudo que eu mereço Depois pede a mim no endereço Busca gostosa que eu nem conheço As que brotou, sente prazer As que não vê, vai sentir raiva Vem Carol, vem pra mim vir Vem com a bunda, entra na caixa Vem no colo do João da Indestan Sua bunda em caixa Vem Carol, vem pra mim vir Vem com a bunda na caixa Vem no colo do TG do RB Sua bunda em caixa Diretamente Restante Lovefuck Restante Lovefuck Safadinha Já fudei mas assim vou com a amiguinha E brotar no meu plantão das casinha Já não fosse eu tomava zão Tomava zão Safadinha Já fudei mas assim vou com a amiguinha Já fudei mas assim vou com a amiguinha E brotar no meu plantão das casinha Só se eu tomava zão Então deixa Deixa a nossa roupa traficante Mostra no bico de diamante Chama a amiguinha perversa pra sentado Não dá de clã Não dá de clã Não dá de clã Várias bandida pra ficar Tô caburando que deixa bem Com o meu lado Tchau 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 Tchau